Persona, de Ingmar Bergman, é um desses filmes que comunica muito bem o seu título com aquilo que é apresentado dentro de sua narrativa. E quando eu digo que ele comunica muito bem o seu título com aquilo que está dentro da narrativa, eu quero dizer que não apenas os textos, mas os subtextos que são apresentados dentro de sua forma, são comunicados de maneira satisfatória. E uma pausa nesse vídeo só para falar para vocês que o curso online do Cineplot está com as inscrições novamente abertas. E agora com uma novidade, uma análise completa de 45 minutos de Persona, de Ingmar Bergman, o filme que vocês estão vendo agora. Beleza? Então vamos voltar para o vídeo. Persona, no teatro antigo, nada mais é do que as máscaras. E essas máscaras que possuem um vão na boca que permite sair a voz. Perceba que Persona, portanto, é aquele instrumento do ator pelo qual ele se utiliza para esconder o seu rosto e permitir surgir seu personagem. E assim se consolida as Personas dentro do filme e a Persona dentro da composição do ser. Perceba que esses textos e subtextos dentro do filme são bastante demarcados à medida em que essas Personas são construídas dentro das suas personagens, Alma e Elisabeth Vogler, como também no próprio filme. O próprio filme se veste de Personas constantemente. O filme, ele se inicia nos avisando que estamos vendo um filme. O Bergman faz questão de nos avisar que estamos vendo um filme. E isso é repetido constantemente durante a narrativa. Ao meio do filme, o filme queima. E ao final do filme, tudo nada mais é do que filme. Isso acontece porque o Bergman faz questão de nos apresentar uma história coesa, linearmente apresentada, minimamente linearmente apresentada, com um tempo imediato, apesar de ter tempo de tela suficiente para contemplar toda a psicologia das nossas personagens. A gente percebe com bastante clareza que há um imediatismo na conclusão dos conflitos. Mas o tempo inteiro o Bergman para essa narrativa para nos fazer lembrar constantemente que tudo é um filme. Tudo é máscara. E assim, se o filme é máscara, os nossos personagens também são. Então, Alma, que deveria ser aquela que vai cuidar de Elisabeth Vogler dentro do filme, na verdade vai ser cuidada entre as suas ou vai ser observada por Elisabeth Vogler. Elisabeth Vogler que é essa personagem atriz, ou seja, a persona profissional que deixa de falar e por isso permite a voz de Alma sair. As máscaras de Alma só surgem em razão do silêncio de Vogler. E assim o filme mistura a noção do texto, as máscaras de nossas personagens, com a máscara do próprio filme. E ao final, se trata de personas ou personagens. Se tudo é máscara em um filme, aquilo que nós estamos vendo é apenas um filme, não são personagens que estão sendo apresentados, mas personagens que estão sendo apresentados. Ou não. Ou ambos estão sendo apresentados de maneira confluente. E aí E aí